e eu terminei agora aqui ó ele tá colocando mas de uma organizada aqui total de ponta a ponta até lá na frente eu organizei puxei tudo os estolhões e coloquei tudo no copinho esses estolhões novos que estão saindo aqui ó depois eu venho e coloco no copinho porque não tá nem formado tem alguns que tá fortão formados esse daqui não tá tá vendo então deixa ele ficar mais ou menos tipo esse daqui eu já venho e coloco no copinho pra mim não tá perdendo a muda e olha aí pessoal oi 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 olha quanto copinho galera olha quanto copo eu utilizei aqui sem copo de 180 ml com a minha terra para estar colocando as mudas os estolhões né mas tem muda que para caramba olha quantia olha a quantidade disso falta ainda eu olhar né olha quanto tem bastante tem mais de 500 mudas nesse pedaço meu aqui ó entre esse esse e esse daqui e que tá nos copos eu já tenho muda para minha bancada conforme for saindo as mudas daqui já que o sistema radicular bonitinho formadinho eu já venho coloco aqui olha aí ó aqui já tenho muda pronta tenho quatro oito dez mudas eu tenho aqui ó no total 10 mudas demorando são andréas e saiu muda para caramba pessoal olha que beleza aproveitei todos os estolhões você que queira e bastante muda de morango compra no máximo dez mudas já tá bom dez mudas que você compra aí você vai começar o teu morango e no outro ano vai começar a soltar os estolhões conforme você for colocando um treino na terra você vai conseguir ter bastante mudas aqui já tá soltando a flor tem duas flores aqui pessoal olha aí logo vai ter morango aqui para mostrar para vocês aí fiz uma limpeza aqui ó no corredor aqui ó para mim poder andar como vocês estão vendo aí tirei as mudas que eu tinha 13 mudas lá eu tirei só tá colocando aqui para vocês verem como eu faço vem aqui faço buraco tiro a muda do copinho como vocês já viram em outro vídeo aí ó que coisa linda pessoal o sistema de colar da planta formadinho até gosto comprar uma muda dessa daqui não dá aí é outro porém também pessoal vocês que querem ter uma renda extra que a morango está soltando estolhões eu vou pegar eu vou arrancar não para que arrancar o copo eu paguei seis reais o copo o saco da terra aí que eu compro eu pago 15 não dá 20 reais você entendeu uma muda dessa daqui ó formadinha do jeito que tá aqui ó é 8 eu passo a 8 reais porque é um morango que tem aqui da nessa andreas o que eu tenho aqui na minha região aqui é poucos que tem não é muito não em uma muda dessa daqui ó formada do jeito que tá aqui ó 8 reais olha isso aqui muda bonita pessoal e posso garantir para você que é cem por cento que você vai ter fruto dessa muda aqui é certo então não mantem pessoal a os estolhões que vai saindo aproveita para ter novas mudas e quanto mais mudas mais vendas e mais morango você tem tá vendo essas folhas velhas vai pegando essa mancha eu já vou arrancando tudo só jogo aqui ó eu fiz o buraco voltando aqui mostrar para vocês como que eu faço o prantil nas minhas mudas eu fiz o buraco aqui ó olha aí como queria o buraco eu faço aqui é o mesmo tamanho do meu copo de 180 ml de água certo aí eu venho coloco olha que simples que é pessoal vem coloco só mais nada ó dou uma leve pressionada tá feito prantil pessoal olha isso não desmanchou o torrão o torrão fica intacto porque eu falo transplante porque aqui ó o morangueiro tá soltando os estolhões né a gente pega coloca no copinho a gente vai estar fazendo uma muda dessa de morango a gente corta quando você vê que tá bem enraizado você pega corta aqui que é o um cordão umbilical porque essa é a planta mãe a planta mãe tá passando energia para planta filha desenvolver depois que ela tá desenvolvida com formação da raiz bonitinho você vem corta o cordão umbilical aqui que a gente chama e aí sim tá pronto para ir para o canteiro é simples e fácil você vem vou fazer de novo arranca do copinho é simples e fácil não tá arrancando do copinho muda outra muda bem formado ó bem raizado faz o buraco só no seu canteiro da mesma altura no copinho que eu uso um copo aqui com 180 ml vem e coloca só mais nada sendo está danificando o torrão você vê que não danifica o torrão dá uma leve pressionada tá feito para o transplante ou plantio do morango mas morando plantado vamos aqui tinha três falha minha aqui então tô fazendo e mostrando para vocês olha outra muda pessoal eu não canso de olhar olha que coisa linda eu estou tão feliz com essa muda de morango que a gente fica porque a gente vê que a gente se dedica o tempo da gente né para tá fazendo isso então tá feito aí a gente vem molha bem aqui se for necessário a gente a gente coloca um pouco mais de terra mas até agora não é para mim tá bom outra observação também que tem aqui ó que esse canteiro meu estou fazendo para ter mudas e de princípio era para ter fruto só que como eles começou a soltar bastante bastante muda ele começou a soltar eu fui então tá na hora de aproveitar não posso perder isso daqui tá vendo aqui o que eu tinha pego dois fardinhos de de copo cada fardo de copo vem sem copinho foi tudo foi os dois e aí eu fiz o terceiro canteiro que é esse daqui deu também mudas como vocês estão vendo no copinho aí ó aí eu falei sim eu tenho que ter um canteiro de fruta né então o que que eu fiz deixei esse daqui ó do meio para mim ter um canteirinho de fruta que é esse daqui que eu tô colocando o meu micro e macro nutriente eu vou estar preparando aqui mostrando para vocês aí aqui eu tenho esse bar daqui ó 20 litros eu completo ele com água e vem aqui ó o meu forte frutas ó meu forte frutas pessoal aqui ó eu coloco eu coloco 20 colher nessa solução minha aqui tá aqui tá os níveis de garantia que vem e aí o produto e para mim tá sendo muito bom como eu não tenho ainda a firma aberta para mim poder tá comprando e tá comprando e tá fazendo o sistema de gotejamento aqui para mim tá colocando a solução eu tenho que tá comprando só que eu não tenho o nome de firma aberta como agricultor ainda então eu não consigo tá comprando os 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 micros e macros nutrientes que eles usam que aqui eu sou pequeno ainda agora eu vou me dedicar só a isso só que se tiver alguém aqui vendo esse vídeo que planta e morango fala aí para mim aí os nomes que eu acho que é três é três produtos que vocês que vocês usam que eu estudei pra isso daí né pesquisei bastante li bastante livro então eu vi que tem uma solução que vocês compra líquida né coloca numa caixa e bombeia o sistema de gotejamento pra tá vindo fruto aqui no meu caso como eu não tenho firma ainda aberta eu utilizo forte frutas e eu comprei outro eu vou mostrar pra vocês lá voltando aqui pessoal fui lá buscar lá no quartinho meu o novo forte frutas que mudou a embalagem ficou um pouco mais moderna vamos se dizer assim né com mais informações no rótulo da embalagem ficou um produto uma embalagem muito boa muito legal embalagem totalmente diferente na outra ó mudou até o rótulo da dosagem que você tem que usar também então aqui pessoal ó ele tem o npk mais nove nutrientes entendeu daqui é para mim tá sendo muito bom o total desse daqui que eu paguei pessoal deixa eu ver se tá marcado aqui eu tirei daqui eu paguei 44 reais desse baldinho aqui ó de três quilos do forte frutas eu indico bastante você está utilizando aí ó o esse produto para quem não tem condição de tá comprando para tá fazendo sistema de irrigação né igual eu não tenho aqui e eu tenho essa eu tenho essa maneira de tá colocar colocando aqui o forte frutas eu achei ele muito bom porque ele ajuda a florescer e frutificar então vem umas uns uns frutos bonito ele dá um crescimento a mais floração e fortificação é muito bom esse produto aí pessoal do forte frutas eu indico para vocês aí porque é bom esse daqui ainda não abri ó tá lacradinho ainda eu só vou abrir depois que terminar esse então vou mostrar aqui para vocês aqui que é muito fácil a gente tá colocando aqui para ficar um pouco mais alto aqui ó ó não vai dar certo não com uma mão só não vamos ver se consigo ó pessoal essa quantia aqui ó uma duas três quatro dezoito dezenove dezenove vinte eu pausei o vídeo aí para não ficar muito longo aí ó vinte vamos fechar aqui já levo lá para dentro agora vocês pegam uma varetinha um pedaço de bambu que vocês têm aí em mão e vão mexer bem isso daqui ó essa solução aqui ó ele mexe bastante pessoal até vocês verem aqui a água ficou meio que cinza um cinza escuro não sei se vocês vão conseguir ver aí ó não sei se vocês vão conseguir ver aí ó deixa eu parar aqui dá para visualizar aí ó as partículas olha lá do produto então o que eu faço aqui pega essa garrafa minha aqui ó fiz um bico aqui um fiz um furo aqui no bico ó enche ó ó ó vem aqui ó colocando e vem molhando agora aqui ó jogando essa solução minha aqui ó para tá ajudando a frutificar primeiro vem a floração para depois vem o fruto né vou molhando o zonhômetro e assim fica ó a muda fica bem molhado e assim eu faço em todos daqui uns 20 dias já vai tá começando a soltar aqui ó nesse canteiro aqui e a flor então esse foi o vídeo pessoal mostrando para vocês aí como eu faço aqui no meu morango no meus morangos que eu tenho aqui né como é o sistema que eu trabalho aqui tanto colocando as mudas no copo como colocando um micro e macronutriente na terra e pavinho fruto então espero que tenha gostado do vídeo se gostou já deixa o like compartilha inscreva-se um abraço a todos